Olá, galerinha! Tudo bem? Eu sou o Almi e eu sou o Dudu e nós somos do canal Dudu e Família! E hoje, galerinha, eu trouxe um vídeo muito importante. É uma dica super legal, né, Du? É! A gente descobriu algo num aplicativo da Google que ensina você a ganhar dinheiro. Eu vou falar aqui o nome pra vocês, ó. Google Opinion Rearts. Fala aí, Du. Opinion de Spice. Vai pra aquela música lá. E aí, o que acontece, galera? Essas perguntas, elas vêm e você responde elas. E quando você responde, você ganha alguns valores, entendeu? Não é um valor padrão, entendeu? Talvez algumas perguntas você ganha mais, outras perguntas você ganha menos. Já teve perguntas quantos filhos você tem, né, Du? Aí você colocou só um. Só um, só tem o Dudu. Então, você vai respondendo essas perguntas e de acordo com o que você vai respondendo, você vai ganhando centavos ou até reais, entendeu, galera? E aí, o que acontece? O que é o top demais disso aqui, né, Du? Que esse dinheiro, por exemplo, 9,65, não cai na nossa conta bancária. Mas, também, nós temos o Play Store. Quem gosta de baixar vídeos? Quem gosta de baixar músicas? Quem gosta de baixar jogos? Então, existem alguns jogos que são pagos, né, galera? Então, eu vou poder usar esse valor pra baixar, Du. E aí, o que acontece? A gente vai mostrar aqui pra vocês. Vai estar aqui do lado, né, galera? Tô quase caindo. A gente agora vai no Play Store. O Du já escolheu um jogo aqui, galera. E aí, a gente vai colocar aqui pra vocês verem. Ah, e não se esquecendo, Dudu, de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera, se você gostar desse tipo de vídeo. Mas é isso aí, galera. Vamos voltar aqui. Então, o Dudu quer esse Rayman Fiesta. Rã. Meu Jesus, que inglês. Tem três aqui. Mas nós vamos baixar o primeiro, né, Du? É o primeiro. Aqui, ó, três e cinquenta. Então, se a gente for aqui, galera, ó, três e cinquenta. Então, vocês vão ver que vai descontar ali no nosso aplicativo, ó. Então, Rayman Fiesta. Eu tenho o saldo do Google Play de nove e sessenta e cinco. Então, eu posso baixar esse jogo, Dudu. Comprar. Tenho que digitar a senha. Agora, corta, corta. Então, galerinha, voltamos. Eu lembrei a senha, tinha esquecido. Ai, Jesus. Pagamento concluído. Você quer exibir autenticação pra compras? Sim, sempre. Vamos lá. Pagamento concluído. Continuar. Agora vai baixar o jogo, galera. Que queijo. Olha que legal, galera. Esse aplicativo é uma super dica do canal Dudu e Família. Nós estamos ensinando você a baixar aplicativos pagos sem gastar nada, Dudu. Olha aqui, já tá baixando. Nós estamos ajudando vocês a baixar aplicativos. Se você quiser baixar música. Tem vídeos, né? Filmes. Livros. Do e-books. Calma aí, Dudu. Vamos ensinar a galera aqui. Música. Música. O que mais, Dudu? Filmes. Jogo. E-books. Livros. Jogos. Tem coisa melhor, galera? Sem gastar nada. Só respondendo perguntas. Então é um super aplicativo. Eu creio que não é muito divulgado. Já vi que muitas pessoas não sabiam disso. Se você quiser o reembolso. Se você não gostar. Você pode ter o reembolso, galera. Olha que legal. Então, galera. Pra gente terminar logo esse vídeo. Temos jogos. Filmes para baixar aqui, ó. Temos o Aquaman, Dudu. Aquaman. Olha aqui. Tem o Vingadores Infinitos. Tem os valores. Temos a Pantera, né, Dudu? Tem vários vídeos aqui, ó. Filmes pra você baixar, galera. Turma da Mônica. Turma da Mônica. Que o Dudu ama. Pode ser alugado ou você compra. Temos os livros aqui, ó, galera. Quem gosta de livros. Ó. Ó. O Diário de uma Banana. Ainda nós não temos o valor de R$14,36. Então, nós não podemos comprar ainda, né, Dudu? Ainda. Então, se eu colocar aqui livros infantis. Vamos ver se vai aparecer aqui. Ó lá. Todos os livros infantis pro Dudu, ó. Temos aqui alguns que nós podemos comprar. De R$1,99. Né, Dudu? Então, galerinha, esse era o vídeo que a gente queria fazer. Uma dica aí bem legal aí pra vocês que gostam de baixar vídeos, que gostam de baixar músicas, que gostam de jogar no celular e muitas vezes gasta um valor. E aqui você aprendeu que você pode baixar esses jogos, esses aplicativos, essas músicas, esses livros, esses e-books. Tudo de... Gasta. Do quê? De gasta. Então, galerinha, esse foi o vídeo que eu queria fazer pra vocês aí. Eu creio que foi uma super dica. Se você que gostou aí, deixa nos comentários se você já sabia. Tá bom? Então, um abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.